e sejam todos muito bem-vindos galera mais um vídeo aqui no canal e hoje aqui The Farm Simulator 22 galera e também nesse nosso episódio 160 moçada aqui da nossa série galera aqui da Fazenda Santo Inácio e moçada temos aí com mais um episódio show de bola aqui da nossa série para vocês inscritos hoje moçada é um episódio um pouco diferente como vocês já puderam ver no título do nosso episódio a gente vai estar transportando galera as nossas novas mimosas aqui para a Fazenda exatamente a gente vai estar aí comprando galera mais ou menos umas duas a três cargas de vacas aqui para a Fazenda galera para encher o curral das mimosas aqui galera porque olha a quantidade de arder aqui no caso o tamanho do curral das mimosas né então assim ó cabe muita vaca aqui dentro brisada mas assim a gente vai ter que comprar essas vacas vamos ter que tá plantando logo logo eita nós bugou aqui vamos tentar fazendo aí silagem logo logo galera para tá alimentando elas é claro beleza olha aqui olha que a gente vai ter que largar aqui a essa mista total e tudo aquelas outras coisas que precisam para as vacas galera é claro já chega deixando o like galera já chega se inscrevendo no canal caso você não seja inscrito aqui ainda no nosso canal beleza e bom moçada bora que bora então a gente vai estar pegando aí uma Scania P lá do vizinho nosso aí emprestada né então ele já disse é tá lá na oficina que tem que ir lá pegar ela sinta-se à vontade pega ela transporta aí os animais para a tua fazenda e depois que me traz ela de volta falei fechou o bric então a gente vai pegar nossa ele 200 aqui moçada e já vamos tá indo lá buscar né a Scania P grisada e claro buscando a Scania P moçada a gente já vai dar aí perdão a gente vai tá indo buscar já galera a primeira carga de animais aqui para fazer uma coisa a gente vai comprar umas mimosas então tipo as vacas de leite né galera umas duas carga eu não sei quantas vaquinhas a Scania P suporta transportar então assim eu moçada eu tenho que dar uma analisada também tá grisada vamos que ver não podemos querer colocar tipo 60 vacas dentro da Scania P se não vai né então a gente tem que cuidar isso aí também nossa L200 aqui ó lindona demais e na doido brisada tive que dar um pequeno corte no vídeo aí ó eu espero ter cortado pelo menos essa parte do vídeo caso me esqueça peço desculpa então assim moçada bora lá né uma caminhonetona aqui ó SL200 que vocês gostaram bastante e comprou com a fazenda né mas também olha a boniteza da bichinha né grisada vai vir outras caminhonetes para outras séries vocês vão se apaixonar por elas também bom ele disse que tava na oficina aqui do seco grisada então cheguei para a oficina do seco e olha a Scania P ali já ó você que deve ter guardado ela faz pouco de padrão então tem o rastro ali ainda deixar aqui eu acho que aqui não vai atrapalhar né caso chegue outro carro aí para arrumar na mecânica do seco então tá aí galera Scania P 410 essa aqui é a dele beleza a gente vai usar ela então para transportar as mimosas lá para fazenda olha o ronco mas a velho Scania top hein você tá doido e ele tem essa Scania galera só boiadeira tá é só boiadeira esse Scania dele ele disse que não usa para outro serviço a não ser transporte de animais mesmo olha tem um sarolzinho atrás sensacional Scania hein caraca que copi moçada hashtag Scania ou hashtag 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 P 410 galera caraca que show bom o comércio dos animais é aqui né então já vamos chegar aqui já vamos ver para comprar né então nossas queridas mimosas eu acho que é ali né será que ele abre a tampa ali o portão aqui precisada eu vou ver acho que não né acho que não abre galera acho que não tá mas só sei que eu tenho que eu vou acionar a DRL né então vamos acionar aqui deixa eu abaixar esse eixo já eu não me esquecer cuidado para não bater né Scania aí do nosso parceiro aí o para-choque diz que o redes vamos cuidar eu imagino se ele dissesse não vamos cuidar tá x a levanta a tampa no x olha que legal opa hein tá beleza então vamos vir aqui agora aperta R ué não dá para comprar os animais ah gurizada deixa eu ver será que eu tenho que estacionar para frente aqui ah eu acho que agora foi tá então beleza agora eu vou ter que deixar um pouquinho mais longe galera ali como vocês puderam ver eu vou comprar só vaca holandês galera eu vou colocar aqui não sei quantas que cabe tá qual é o que é mais 5 vaca ué ué eu não entendi galera por que que não está dando para comprar Vou estacionar aqui de volta Pra ver aqui Ah, mas que coisa, hein Deixa eu ver se eu consigo encher Colocar por aqui Acho que não vai dar, agruzada Pois é, moçada Que pena que não vai dar pra gente comprar Deixa eu dar uma olhada aqui na fazenda Galera, será? Eita, chegou a travar aqui Pois é, né? Apesar que se eu for parar pra pensar Não tem nenhum Um trem aqui, galera Será que tá bugado? Ué, verdade Pior que eu acho que tá bugado mesmo Hum Será que tá bugado o celeiro das mimosas? Ah, só que falta, agruzada Pois é, moçada Agora lascou, né? Não deu pra gente comprar as mimosas, hein Ou será que aqui embaixo Ah, não Aqui é o outro trem Tá, beleza Que doideira Também nessas vacas aqui, ó Estão paralisadas Não quero elas também Que pena, agruzada Eu achei que dava pra comprar Desculpa Me exaltando Não é possível Caraca Bom, deve ser bug, moçada Infelizmente Deu PO na compra das mimosas, hein? E agora, galera Será que não vai dar pra gente trabalhar Com as mimosas, hein? Plástico Oh, gurzada Vou tá dando uma olhada, né? Tem a versão V2 Daqui do Santo Inácio Vou ver se eu coloco a versão V2 dele Pra ver se a gente consegue Comprar as mimosas, gurzada Por causa que eu não quero Ficar no mapa ali Que não tem animais, né? Quero Tentar trabalhar com as mimosas Aí na Santo Inácio, né? Ou se não, qualquer coisa Eu tiro aquele curral ali E coloco outro, né? Num lugar Mas sei lá, gurzada Ficou estranho agora, hein? Ah, que pena, gurzada Ah, ficou bem Ah, fiquei até Opa Ah, fiquei até Meio sem jeito aqui Agora no episódio, galera Tirar a printosa aqui Fazer a Nossa capa do episódio Pelo menos Com a scanner do circo Não, aqui é a mecânica do circo É, apesar de que A mecânica é dele, né? Do dono, do amigo nosso ali Então é o circo A scanner do circo A scanner do circo, velho Bora pra fazer Minha lagurizada Fossado, eu juro pra vocês, tá? Eu achei que dá Pra comprar os animais Se giram, tava bem animado E deu no começo do episódio Eu me disse, ah, vou lá buscar Vai ficar fofo Planejei, sabe? Um episódio bem bonitão Sabe? Dizendo, ah, cê show de bola, hein? Meu bem, ó No final Bom, mas tá bom Faz parte, gurizada É bom mostrar esses bugs pra vocês Pra gurizada Que pensa, ah, mas gravar ali É só sucesso Só Os mods não bugam Não nada, né? Aí os bugsão, gurizada Menos Ó Fugizão louco Então acaba que às vezes Tá complicada, né? Mas tá bom Ó, vamos Ah, moçada Lembrando Hoje, sábado A gente tá aí anunciando A nossa parceria com o LanzinXR Beleza? O cara aí faz muito mod O Alan aí Ele faz mod pra PC De plus mod Tem CR Pra vocês abaixarem Lá no canal dele Tem as bazucas Dos Pimentinha, moçada Tem aquela bazuca Da São José Aquela preta lá Forte como água Tem muito mod Lá no canal do Lanzin Pra vocês estarem baixando Então link na descrição Vai lá Se inscreve no canal Do Lanzin também Porque vem muito mod Top aí pra vocês Então recomendo Se inscreverem No canal dele Link na descrição É claro Essa moral Com o nosso novo parceiro Aqui do canal Rio de Janeiro Me fechou Sábado Então Temos junto Bom, agora Lascou, né Na questão Na compra dos animais Porque eu tô com medo Por exemplo Medo que não dê certo Pra nós trabalhar Os animais na fazenda Infelizmente Tô bem Com medo Por caso Que remover O curral Eu não sei se eu consigo Pra conseguir remover O tanque Mas isso Não vem muito É o caso Tem que Tentar remover Outras coisas Mas isso Vou ver Vou dar uma olhada Nas atualizações Do mapa E é isso Obrigado Pegar o Nosso mago Aqui E ver se ainda Começa a preparar Os campos Mostrado Pro próximo plantio Fugadinha normal É Na verdade Não tem muito o que fazer Começar a plantar Nem vou Arar campo Nada Vou começar a plantar Direto Nossa Tá sabendo bem Engatar A plantadeira No trator Jesus amado Tá Fechou Pegar ali 80-30 Também 80-30 Nossa Ele também Tava bem Arrumadão Com bastante Enfeite Ainda não Tá Enfeitado De volta Fechou Fechou Então galera Segunda-feira Episódio Estou plantando O nosso milho Para se largem Então É claro Que eu espero Vocês Segunda-feira Com mais um episódio Lembrando que amanhã Domingo a gente só tem Um vídeo no canal Que é as 9 horas Da manhã Fechou Então Segunda-feira Retornamos Com a fazenda Santo Inácio Aqui para vocês Beleza moçada Mais uma vez Peço desculpa Pelo bug Eu não sabia Que esse mapa Estava bugado Essa questão Do curral Aqui Beleza Engraçado Que não deu nem Para colocar os animais Em cima do caminhão Isso que foi O que eu mais fiquei pensando Mas isso Sei lá Resolve E outra coisa É claro Não se esqueçam De se inscrever No canal Do nosso novo parceiro O LanzinXR Link na descrição Vão lá Aproveitem Assistam todos os vídeos dele Abaixem todos os mods lá E é claro Principalmente Não se esqueçam De se inscrever No canal Do nosso novo parceiro Beleza Então Um forte abraço A todos Fiquem todos com Deus Tenham todos um ótimo Final de semana É nóis Valeu Falou galera